Depois, instalar o zomboide. Pra falar a verdade, eu tô pensando em comprar outro notebook. Pra falar a verdade, eu não tô nem pensando em comprar outro notebook. Tô pensando em montar um computador mesmo. Mas aí fica... Fica aquele negócio, montar computador, aí... Tem um play 5 que eu tô pensando em pegar também mais pra frente. Vou ver, vou ver. Mas eu vou me esforçar pra tentar pegar um computadorzinho pra jogar com vocês. É porque tem um monte de jogo de computador, né? É. Mas também cá, fofo. Só fala que vai entrar, nunca entra. Ah, cá, fofo é resente, velho. E aí Quanto páginas eu já escrevi? As palavras... Os endos... Eu tenho perdido o conto. E ainda, eu restarei caído por dentro do vídeo inteiro. Eu fiz com o arretado do desenho lá. Ah, caramba, espurra. Tudo o desenho demais. A gente tinha restado mesmo. Tô falando, tô falando mesmo. Eu ia mexer nesse desenho no... Eu posso ir. As palavras passam por mim como sangue através de um sangue. Para escapar, eu tenho que escrever. Ainda que esse novo fim permanece um mistério... Eu espero que um dia o fogo se separa. O que demorou a chata aqui, né? Para iluminar... Meu próximo capítulo. Faz live jantando. Poxa, caiu, foi? Não é possível. Está voltando a carregar de novo. Acho que caiu. Estou jogando de novo. Estou jogando de novo. Estou jogando de novo. Estou jogando de novo. Oh shit Ah, vale Ah, vale Lurinho, peraí. Caiu. Porra. Caralho. Foi a bruxinha que caiu. Não, foi não. Foi o outro cara que caiu. E o Ikimura? E o Killer? E o Killer também caiu, né? Caiu. Não, foi o... É. E o Ikimura e o... Era o Demogorgo. Bora. O Killer é chatinho, hein? É. Ele bota a merdinha no chão. Olha ele aí, ó. Tá fofo? É. Já entrou. Agora é da Rock. Que é 3 agora. Oxi, cadê ele? Não fala não, não é? Ele... Ele mutou o Discord ou não? Não. Não sei. Deve tá botando a maquiagem. Maquiagem ou não. Eita, joguinho safado aqui ali. Asphalt Legend. Doido pra que eu... Pra patinar você, né? Ainda não. Pra patinar ele. Não sei se era só jogar ele que patinava. É, mas a conquista é difícil. Tem que desbloquear 800 bandeiras. Eita, tem um código, né? Pra botar. É mesmo. Sim, diz. 800 bandeiras. 40 carros pra desbloquear. É... E tu tenta fazer isso tudo no jogo? Tudo isso. Eu achei tudo certo pra mim que tava pertinho. No passe, no passe, você vai rapidinho, né? Já desbloqueei, acho que é 10 carros, né? Logo de uma vez só. Só jogar, você vai desbloqueando os carros tudinho. Rapidão. Aham. Aí as conquistas vêm em seguida. Só que o problema... Você jogar sem o passe... É que eles ficam maciando. Pra você modificar carro, tudo é mais difícil. Tudo é mais difícil sem o passe. Aham. Aí leva bastante tempo. Você tem que jogar quase direta. Pra poder... Pra poder platinar isso sem o passe. Entendi. Mas eu não vou comprar não, tá doido? O passe é muito caro. É... Esses jogos tão muito capitalistas, pô. Demais, pô. Ô bicho, onde é que tá o... O código que mandaram de manhã? Achei. Karná... Karná névoa 24. Próximo eu coloco. É pra pegar o quê? 240k de pontos e 24 de fenda. Tu tem o passe, né? Desse? Ou não? Não. Tem não, né? Eu ia comprar. Acabei não comprando. Que intenso. Pipoca. A pipoca já vai no nível 22. Coloca o joelho pra frente. Deixa ele falando no chat. É um xarope, né? Quem? Esse que entrou com a gente. Pipoca? É. Disse o quê? Acho que era cantando uma música, um refrão de uma música. É em letra maiúscula? Acho que ia, né? Tchau, tchau. Acho que ia, né? Tchau, tchau. Cadê Flávio no Discord? Bora Flávio, entra no Discord Como é que a gente vai saber Das coisas Aí, vamos no Lago Toba Puxou? Bora Flávio, bora Flávio É o Mercenário Tá acertando a Galega Eu já vi E ela traz pra mim E ela traz pra mim o Killer Sorte que ele foi atrás dela A Galega já se escondeu num armário Perto de mim Foi? É Calma aí, ele tá por aqui Ele tá lá perto dela Achou ela Achou, achou Derrubou a pipoca Não consegue tirar ela rica aí A pipoca Tem perto Então, eu espero que ele não me veja Travou Travou o gen, ó Que bosta Se mate não Pipoca do caramba Olha, tomou dois ganchos De trouxa Mesmo Tô vendo que eu ia tirar Ô, filho de uma mãe Olha o que ele fez, velho Entregou Eu entreguei ele E da mãe, mano Entreguei mesmo Nem aí Pegou, pegou Que lasque O cara se mata Derruba o palet Na minha frente Tô lá embaixo Um gen, pronto Ele derrubou o capô Ele tava exposto Acho que é alguma Perita Alguma coisa Certeza Fora, gen Puta, merda Eu tô me seguindo Ele tá apelando demais, mano E, gen, tão tudo Travado Você tá exposto, já? Tô Eu tiro o capô Tira aqui Eu vou me esconder Eu tô por aqui Mas Mas Não me achou, não Tirei Tô consertando ele Conserta ele aí Não tô mais Que ele tá vindo Porra Me pegou Nojento Você errou Você errou de novo Porque você é ruim O Flaco tá fazendo Um gen lá Eita Cuidado Ah, acertou Já era Eu te tiro Tem carro Travou o engenho Aqui Ah, mas Esse daí já tá pronto Ué, não entendi Não colocou no gancho Por quê? Vai deixar o outro gen? Tô exposto Colocou em outro gancho Bicho, é doido Prevista Terminando o gen aqui Boa noite Boa noite, senhores Boa Chama 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 Deixa eu tirar Um, né Deixa eu tirar Vai tirar? Vou, já tô perto Vai Já, já Tá aqui mesmo Ele tá ainda aí, vice Ah é, então vamos correr Ele vem Isso é um tunelador de merda Aí ele tá voltando aí Bora, bora, bora Eu gemei lá nos map Que é melhor Olo 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 Tá, chega Já tá aqui Uh, uh, uh Uh, uh, uh Uh, 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 uh Nossa, acho que ele ta indo ai pra frente de novo É, ta indo O de cima ta pronto? Eu to nesse que estourou, vocês viram, não foi? Não Embaixo, em cima, do lado Ele ta por aqui Eu vi ele passando ali Me achou Ali ó, vai Tô lupando com ele aqui Tem um engine aqui ó Tem, tem um QD por aqui também ó Puxa, olha a travada a monstra que ta dando É Ai, vou conseguir escavar Ta demais, eu sei o que ta acontecendo O jogo ta caindo demais a festa Ta comigo, ta comigo pessoal Vamos coisar ai ó Segura ele ai que só falta 3 É Vai Lali Ele me deixou já Deixou, ele vai vim pra cá ó Vique Oi Se prepara, olha que me pescou Vagabundo Me pescou Hehehe Termina gente Pera ai, deixa eu me curar Eu to no armário Ihhh 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 Cara da puta Vem o carai porra Uma facada aqui Ihhh Eu to mesmo com a facinha porque faz tempo já Ihhh Ihhh Travou o engenho Ele travou, foi? É Ele ta travando Ele vai voltar pra ai, quer ver? Já ta indo ai Se esconde Voltou? Então vou tirar Vai indo pra la Vou tirar, vou tirar Ta chutando Não Ele ta voltando Pronto 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 Tá por aí Flávio Tá Ah Esse negócio de ficar um pouquinho no engenho laço Eu passo o microfone O microfone de ouvido deve ter sem fio Esse cara tá chateando, né? Puta merda, ele tá temperando demais, mano Tirou... Ixi, pesquendo Travou Voltou o som Que diabo foi isso? Travou, faltou o som, voltou o som Vou cair, vou cair, vou cair, tá atrás de mim Foda-se, vou meter um louco e terminar, gente Foda-se Ih, ih, tá aí Deu ruim pra nós dois, tá nós dois aqui no mesmo canto Lascou Ele foi atrás de tudo O sapato tá atrás de tudo, isso Poxa, eu vou... Vou... Vou botar pudim Vem, vem tranquilo, velho Vou ajudar Flávio lá Vem tranquilo, rapaz, vem tranquilo Chama, chama na loucura esse cara Não, vou pudim lá do cima, oi pessoal Vai, tem que tirar onda dessa porra Termina aí Flávio, que eu vou... Tem não, se eu ganhar essa eu vou tirar tanta onda lá na linha que ele vai... Ele vai chorar no chato Eu já tirei minha parcela de onda, hein Eu já tirei minha parcela de onda, hein Aí, ó Chupa Agora ele vem, agora ele vem, hein Ele vem doido, o mundo tá... Deve ter largado o Rick agora Largou, largou, Rick tá... Eu tô em cima Eu tô aqui, hein, machucado Eu tô dodói aqui, hein Eu tô curando a japa Poxa 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 Tá boa Dá um tiro nejo também, homem É que nem um cara fez aqui, porra Um cara aqui no cruzeiro aqui Eu tava dando tiro de moto porque ela deu um nele também Poxa E falou da puta, tomou dois ainda E foi embora da moto e... Morreu não Mas eu não digo Cadê você, hein? Eu tô aqui em cima, no jeito de cima Tá por aqui, tá por aqui, tá por aqui Eu tô nenhum do lado de uma casinha Aqui é uma casinha, isso aqui é Aqui é Ele tá vindo pra cá, ele farei já já Uhul Ele tá passou ali pra trás, eu vi Ele tá ali pra trás, viu sim Vou terminar um gen agora O de cima, é É, vem pra cá, vem pra cá Que eu te curo antes de terminar, vem Vem, vem, vem Ajuda o maluco que tá doente Peraí, vou te dar uma injeção Vai, vou terminar e corre Bora Só correr que... Peraí, você vai vir pra cá agora Ele tá com o Rick lá embaixo Eu sei se tá fefoso, tá Não teve um dia bom não, foi Não sei se tá fefoso Achei um G O bichinho ficou fefoso Tá contornando mais? Calma Ele tá por aí Falta um, viu pessoal Falta um Ô Flávio, tu não pode tomar mais gancho não É, você pescou foi? Você tá bravo? Pescou sim Eita porra, é mesmo ele pesca, não dá pra tirar onda não Vem, vem rapaz Vem, vem rapaz Vem Vem Já tô, já tô É, ele vai pescar Rick agora Deve ter um aqui Deve ter um aqui ó Eita o homem tá bravo, o homem tá bravo Vai, segura ele aí Ajuda a japa que a japa tá tirando onda Porra, aí eu vou errando o G Ele vai te deixar Vai uma porra, eu não deixaria Tá contigo ainda Vem Vamos no matinho aqui Só esperando terminar o G Pegou, vai derruba, derruba não Derruba não Derruba não Ei, vem Rechamando aí Tá com adrenalina Rick Caramba, não tô nada mas eu vou cair Entra não Claro Vai pro portão, terminar agora Tô no portão já Só terminar, só terminar aqui Esse bicho é ele Rick Impossível, ele tá do meu lado Noventa e nove lado logo, eu tô nesse outro Mais longe Noventa e nove Noventa e nove Noventa e nove Noventa e nove Eu vou buscar Rick É, agora Já vi onde eu tô né Já sim Eu vou buscar Rick Eu vou buscar Rick Ele vai aí no outro portão Não adianta, não tem a barrinha mais E ele não tá camperando Me achou, me achou Então eu tiro, vai Não, não Relaxa, eu consegui dar um drible nele Ele é meio noob, Vicente E aí, tem outro portão Que eu defarei nove nove Ele foi no portão Ele foi no portão Ele foi no portão Qual deles? Não, tá me seguindo Eu vou tirar Rick Ô Rick, eu tenho libertação, viu Só corre Beleza Só corre Se ele me derrubar Tu sabe onde eu tô né Um lado ou outro lado Sim Vai Rick Eu não mexi no outro portão não Não achei Ele me acertou Me deu uma porrada Isso, vai Só corre, só corre Beleza Direita, direita É lá no final o portão Tu sabe né Eu sei, eu sei Tô indo pra lá Eu abro Vai Flávio, abre Abre Já falei abrir? Pode Tá comigo, safada Eu errei o portão Errei não Me acertou? Corre Rick Corre Corre Eu saio do gancho Pode ficar tranquilo Beleza Ele vai me botar perto Cuidado Cuidado que ele puxa Viu pessoal Ele vai me botar perto Eu escapo Vai Elvina Ele quer Não, não Rick Fica escondido Quando ele me pegar Tu vai É porque eu tive que passar Que ele veio aqui Corre Rick Pode passar? Pode Não, senão a libertação não funciona não Se ele tiver no gancho É mesmo Espera ai Escondido Escapou? Escapei, bora, bora, bora Foge, foge, foge Bora 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 Cê quietinho Me empurra Ai, jogando direitinho Ai Como é que bota essa insignia ali hein? Rick Eu vou, eu vou voltar pra tela, pra tela lá Eu não consigo falar no chat Eu vou botar o código lá Carnaneva24 Bota ai, Viz Flávia Vou botar Calma ai, deixa eu voltar Carna Carnaneva24 Névoa 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 Sem acento né? Carna Tudo junto, carna, névoa Beleza, só tem esse né? Som que mandaram o sol Clica em perfil do jogador No canto direito de cima 24 né? Isso, carna, névoa, 24 Conseguiu? Foi Tô botando lá Deixa eu botar o meu também Ah, eu pensei que era John Wick ali É o Alan Wick O Alan Wick O Alan Wick Na hora se fosse John Wick hein? Não se fosse John Wick, minha amiga Vai até porrada no cara lá Mas eu faço John Wick vim de killer É verdade Deixa eu botar o código aqui, rapidão Maiúsculo né? É, carna, névoa Isso, carna, névoa, 24 Carna Névoa Névoa Isso, carna, névoa Tem acento 24 24 Acho que tem 25 24 24 24 24 24 Defender Peguei Já ia ao lado Sim, onde é o negócio lá? Perfil Personalizar É Personalizar Aí você vai em Personalizar distintivo E personalizar banner Aí vê se tem algum Eu acho que ele pode Ah Perfil de jogador Aí eu clico no É igual o jogo de FPS agora É Aí tem que ver o que tá disponível Eu tenho um boneco de neve E a fogueira Eu consegui Eu tenho uma caveira E uma fogueira Eu tenho A fogueira de san joão Aí só apertar é Aí equipar É A E a fogueira equipar A fogueira equipar A fogueira de san joão Olha, parece que eu pei meus personagens tudo limpa Nível 3 Deixa eu ver Não, tem um maloqueira ainda no mundo É, vamos dar pronto pra gente Procurar a partida Aí já começamos bem viu pessoal Mas é pra gente E é pra isso Ué, Nancy E essa Nancy Não é do minha época não É do Strange Finks Ah Strange Finks E é paga ela É Agora tem um boy pago da porra aqui É, Alan Wake também é pago né É Tem um, dois, três Quatro, cinco, seis, sete, oito pago Acho que é doido Agora Pagar pra pegar a Ripple é foda Não A Ripple A Ripple E eu peguei que noja Ficou estranha amizade 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 Tem uma menina indecente não Células áureas Eu tinha do passe Aí como eu não ia dar umки Eu pedi pra comprar um Eu vou esperar a promoção e compro dois fase 3 caseiro caseiro florido vamos dar uma olhada se vale a pena comprar não dá tempo de upar não sim, eu estou dropando coisa do DVD na live olha dropando como assim? não estou entendendo gente eu vou dropar, deixa eu ver aqui é porque tem umas campanhas tem umas campanhas que a gente faz uma parceria aí aí a galera que assiste consegue ganhar umas coisinhas, quer ver? deixa eu ver aqui eu não entendo muito de drop não mas eu acho que o tunelador lá sabe quer ver? eu vou botar lá no grupo o tunelador lá sabe o Oliveira Oliveira é viciado nesse jogo Oliveira é viciado nesse jogo joga pra caralho o bicho joga muito tira onda, tira onda e ele joga com libertação adrenalina e extraoficialmente e a facadinha, né? é tudo perco de de fuga, bicho tudo perco de fuga ele joga termina 14 de fevereiro eita, pô tem poucos dias, hein? então tem de jogar tendo a assistir ela aí ah, mas já foi 3% 3% de um 10% do outro 5% do outro oxe, coisa disso aí é é eu esqueci de tirar o mapa eu diria isso era num dia, né? mas não daqui a uma hora já vou estar dormindo fazer um totemzinho mas amanhã nós já já termina essa bagaça plane drop pronto já garanti meus mil pontos de sangue vou fazer um geradorzinho eita tá comigo? tá comigo? meu Deus não, 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 não meu Deus do céu Ghost que foi, mano? puta que pariu Ghost já levei um susto tá tem medo mesmo trauma pode ser que a live tá lagada já não vai dar pra dropar não lagado eita filha que dom a mãe me acertou tô levando ele lá pra baixo olha pessoal se alguém tiver aqui por baixo ai ai meu Deus se alguém quiser um gosto ai de presente né? não, não, não alguém quiser um gosto arrombado do carai eu tô com a neguinha aqui a neguinha a neguinha é bom vamos com a japa não é a japa é a japa e esse spin? olha aí lá vem porra lavei, lavei, lavei você tomar um é só um é só um, ó toma um tomar um e fica o mesmo ué, derrubou prazer do florida prazer do florida do caralho levei já ele tava paquerando a gente ali esse vagabundo goste é paquerador rapaz olha o bicho vindo moleque olha o bicho vindo moleque olha o bicho vindo moleque eu vou tirar o floridão lá vem cá, nico, vem eu já tô lá oi? vem cá, homem tu tá lá, é? ah, não tô não vem o que tirou? chamando o gosto na loucura, Henrique oxe, mas já o gosto atira o onda, rapaz não se cria comigo, não o gosto e a beluda tá seguindo o florida o tunelou, cara, mano aí é foda ele não vale bosta, mano se cria o ED se tunelando você não ele me deixou ir pra trás do cara um corno mesmo ele foi lá pra frente, já vi mas também já foi dois gen, né? vamos tirar a onda de novo é, não brinque não o chão que chama na... o squad tá... tá embalado tá lá na frente tá baixadinha aí acho que ele vê alguém, hein? é eu, é eu tá comigo é porra, mas eu gosto de... curar as outras pessoas com essa boneca, viu? essa imagem bonita, danada é toda a teoria, né? me deixou poxa, aqui travou... ela ficou indo na... na frente do negócio e não pulou não, ué fumei até me paquerando, vagabundo bora, Rick bora, tu é essa japa? não, sou a... sou a... a outra que tá do outro lado, né? sou a... como o nome dela, meu deus termina o gen que eu tava? a gente tá em cima, uns três a porra tome ele tá aí, é? ele tá aí, é? tá, tá, tá no meio, tá no meio eu vou terminar o gen que eu tava fazendo é lá no cantão, lá em cima, tá ligado? é lá no cantão, lá em cima, tá ligado? ele tá no meio mas ele não... então, ele tá no meio ele tá comigo, 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 ele tá comigo tô curando a menina aqui ih, vou pro poço, ó eu tenho libertação eu não ih, tô lá no poço, lá embaixo, ó vixi tô no porão, tô no porão se eu tenho libertação, fica, peixe tô no porão, tô no porão ele vai vir aqui, se alguém quiser ele viu, viu alguém que tá em pé não, tô em pé não, tô... peraí, peraí, vou fugir já vou fugir, já vou fugir, mano oi 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 ele tá com um cara lá com o florido lá na casa uu rapaz olha mais aí que o negocio tá bom guerre hihi Vai, Rick, termina esse gen aí que a gente tá do lado de uma porta É impossível, ele tá perto aqui, não pegou a chapa Aí vai Termina, termina o gen Como você tá metade? É onde que tu tá? É pertinho, é daí? É perto da nave Ah, entendi Vai procurar outro, Flávio Memento Memento Falta um, falta ele sair, deixa eu achar outro aqui Ah, já achei teu gen Tá vindo, tá vindo, ele tá vindo, ele tá vindo, o bicho tá vindo, tá doido Quietinho, quer um lado Chuta Chutou teu gen, chegou Entra aí Ele se abaixou, tá indo pra ir pra baixo Pra cá, pra onde eu tô? Não, pra lá, pra lá, lá do contrário da gente Tá por aqui, tá por aqui Foi embora Agora eu não sei se ele foi embora ou se Se entrou no modo Curtiu Pior que eu não sei onde tem outro gen, cara Eu sei o que tu tava fazendo Qual era o que ele tava fazendo que eu não tô achando aqui Vou dar frente da nave Voltei pra ele Voltar assim Ele tá aqui, ele tá aqui, ele tá aqui O bicho aqui, ó Ah, ele tá campeando Eu tô fazendo outro aqui perto da nave também Ah, meu, que cavado, mano Tô no fundão Tô no fundão Vai pra longe, vai pra longe Tome 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 Vem 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 Vem, meu filho Vem Tira onda, tira onda Lá pra longe do gen Se lascar você também Você trouxe ele, Henrique Ah, mano, eu não acredito Eu tô no gen de Flávia Foi mal, eu não vi Mas eu vou terminar o teu Só não vem pra cá, Henrique Tá comigo, tá comigo No teu gen, Henrique E eu tô naquele de gol Vai, vai Eu vou correr Eu vou correr Senão ele me derruba Eita, pô, foi mal Vem cá, pra procurar Não faz isso, não Ah, ele tá vindo Ele tá vindo, ele corre Ele não tá vindo, é um bicho vindo Me lasquei, ele veio atrás de mim Que mentira, velho Já tinha pulado Vai, Flávia, no gen, vai no gen, Flávia Eu tô no gen Olha que máscara da hora É do todo mundo Todo mundo em pane Foda que ele tá vindo pra cá Ah, tá pertinho Não, não tá indo, não tá indo Tem um cara agachadinho aí, tá indo pra aí É o gen do Flávia Que agachamento é esse aí? Ele tá imitando o Fortnite agora Ele corre, não corre mais Tira, tira, tira Tira, tira o Flávia Me tire logo, para dentro Tira o Rick, tira o Rick Se ele vir eu vou pra cima dele, peraí Deixa eu ver, essa daqui não tem visão de nada É uma cosseta danada Olha ele, olha ele Tá com vocês? Chamei, chamei, chamei na loucura Vai, vai, veste Voltei pro gen Quando ele deixar vocês, vocês diz Eita, curma Ah não, tô curando ela Ô Rick, Rick Corre pro portão lá em cima Corre pro portão Vai, vai, vai Ajeita, ajeita que eu vou cair Adrenalina, adrenalina Agora Lembra esse portão Eu vou pra esse mais de cima Mais longe que tem Tá, deixa eu curar a japa Porque desse jeito aqui Se ele der uma, já era Me deixou, Flávia É, ele não me alcançou, né Mas ele deve estar me seguindo ainda Cadê esse portão? Ih, tô esse portão Ih, tá com o Rick Vem, vem, vem Ah, aquele portão que a gente tava, né A gente foi pro gancho Isso, Rick, vem, vem É esse portão, é esse portão, Rick Vem, vem Tá contigo, ó, meu Deus Eu tô vendo, eu tô vendo Vem comigo, vem comigo Derrubou No red, bicho Ah, não, mano Eu vou abrir, peraí Eu vou abrir e tu ser rápido Não, eu levanto, eu levanto, peraí Vai, vai, vai Tem que ser rápido Porque ele tá com o Rick Ele vai me derrubar, pô Ele tá com muita raiva de mim Carai, que demora da porra Pra levantar, doido Bora, Flávia, bora, Flávia É o burrito Não vai, Flávia Ele vai voltar aqui Vai derrubar o outro Vai do portão, Flávia Eu vou atrás do Rick, vai Vai de embora, campeão Vai de embora Vai, Rick, me enche aí, mano Ele tá com o Flávia, vai Tá, ele voltou Ele tá voltando Era pra tu ter abusado ele, Flávia Era Mas eu não sabia, além de passar Ele passou Um pro lado, outro pro outro Eu vou pra esse lado, você vai pro outro Se a gente correr pro mesmo lado, não vai dar errada Eu vou pelos cantos De volta pra aquele portão Eu também É, levar os dois Taca por que ele leva os dois Leva no máximo um daí Então, nós estamos lá dos opostos, né? Oxê Olha o totem dele ali, ó Será que dá pra fazer? Dá Não, Rick Não, Rick Não, Rick Não faz não? Não, pô É, que vocês estão por uma lapada pra cair Dá na mesma Olha ele, olha ele Não, não faz não Ele vai vir aí Eu tô aqui Passa Achou, achou, Rick Eita, pegou É, mas mão de dalsinha, mão de elástico Eita, Rick É, ruim a dor do parto, mas Chalvis, mano Não dá pra fazer nada, não Melhor escapar dois do que Calma Velho, campeão Ele balançou Ele tá tirando um mundo agora Se eu tivesse Se eu tivesse Curado, eu ainda Me arriscava de tirar Mas tinha noede, aí não adianta também Só se Rick destruísse logo de cara Noede Ele me viu, pô Eu vou botar o negócio do Dos Dos coisa, pô Dos totem É, pô, é bom Eu tenho duas vezes a adrenalina Não se viu, tem nada Saras, sem não sei ler o que Uh, churru Tirou a onda, foi? Ele ficou tirando a onda, gente Mas também, Rick, tirou a onda a partida toda Rapaz, eu tenho um Eu tenho um cupom fiscal Só que Não tá lendo o código QR E não dá pra ver o número da nota fiscal Será que eu levo andando na loja Eles Pelo horário do Do coisa Eles conseguem Puxar a nota fiscal Eu acho que conseguem Não, eu vou levar lá Nas americanas Algumas campanhas de DOP Pode não estar disponível na sua região Não sabe mais sobre o DOP Não sei o que Olha, como ganhar o DROP Olha, acesse o canal ao vivo Participante Assista por uma hora E resgate A cabeça, parece É Assista por duas horas E resgate A A jaqueta Assista por três horas E resgate Poxa Três horas você assiste tudo Você joga e você ganha tudo Que é? É É Ô, Cafofo Oi Tu vai jogar o jogo lá Dos pau lá? Uhum Eu tô levando por trás, mano Dê pronto aí Dê pronto Dê pronto Depois de vocês conversarem Sobre esse Acompoio de vocês aí Mas é sério, Cafofo Vai jogar? Tô Vamos ver se eu compro Aquela coisa Porra, eu tô achando Eu tava pensando em comprar, bicho Se dá, viu, eu quero Eu quero Deve ser resenho Eu não compro não Um negócio desse não Deve me ler, hein Comprou, porra Pra tu pegar uns pau grandes Robusto Grande, gordo Não vai pra mim não Esse negócio de jogo de De criança Esse tipo Pokémon Mario Sonic Não aguento mais não, pô Não jogo mais esses jogos não Não, não tem mais O único que eu jogo é creche Porque meu filho pede Pra me jogar Uhum Eu achei legal o modo construção Pô, mas creche é bom, pô É, mas eu não consigo mais não Jogar, não Se for por vontade minha Eu não consigo, não Aham Fica, velho Já tá Essa fase de jogar Esses jogos aí Eu não Passou já Mas o ruim aqui Vai faltar dinheiro Pra comprar o Red Dead Aí eu não Não Compro o Red Dead Até O Red Dead Eu vou comprar Red Dead Pra comprar o jogo do pau Aí eu Aí é uma tristeza O negócio desse Aí o cabelo desse Merece levar a sua Mas é, jogo pra caramba O populace não é Ficou tranquilo O teu óculos, viu pessoal Tô enxergando melhor É, jogar esse jogo Sem controle Não dá não Tá jogando teclado, é? Não Tô jogando com controle Tentei jogar com teclado Mas não deu certo, não Não peguei os esquemas De virar com o mouse rápido Não Olha o controle que eu tenho E você conhece E você conhece Mas de veridade Mais não E aí E aí E aí E aí E aí Loafft Opa! Chama na loucura! Boa! Nós dois aqui, bora! Vamos procurar o analgê daqui! Fechada! Vamos pro meio! Já tá por aqui o pé! Vamos ver quem é! É isso! É o estágio dele mesmo! Tá travado! Olha ele! Olha ele! Olha ele! Ela é bonitinha! Ela tá aí na frente de vocês! Eita mentira! Do outro lado, bicho! Estou com ela que ela é bonitinha! Ela tá com o pau grande da porra! Poxa! Me acertou do outro lado, porra! Não, Cafofi! Não joga o pau grande da porra! Não joga o pau grande da porra! Não joga o pau grande da porra! Vai ficar fofo! Já tô sem falta... Eita! Já tô tomando! porra tem alguém indo para vem pertinho e oi 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 e a menina bonita top aqui o e não não porque ele tá com ela Tira lá, tira lá. Eu to longe que sobe o caramba. Não vem não que ele ta aqui perto. Deixa ele pegar ela. É o que eu vou desfazer. É. Meu foda em. Pronto, pegou. Pode vir. O do mate ta quase pronto. É, é o que eu tava fazendo. Tem nada. Ele ta vindo, ele ta vindo. Corre, corre. Corre, corre, corre. Eu vou tirar o outro. Ih, foi atrás de você. Cara, esse cara vai jogar em ver. Libertação, libertação. Tirei dois do gás. Tirei uma sua e gritaria, mano. Bora, pera em meio. Boa. Boa. Ih, veio colocar você aqui perto de mim. Ih, ele ta ai. Ele ta... Da bruxinha. Olha, acertou a bruxinha. Caramba, mano. O bicho sabe jogar, velho. Não sabe não. Derrubar a bruxinha, derrubar a bruxinha. Volta, volta, volta. Derrubar a bruxinha. Ih, meu controle desligou. Agora fodeu. Calma aí. Calma aí. Calma aí. Calma aí que eu tô no teclado. Todo mundo machucado. Essa parte dele level, isso? Um gê finalizado. Ele leva fácil. Vai, vai, vai. Ele tá pro outro lado, vai. Dá tempo de se tirar um... Olha, tá na rua. Tá no meio, tá no meio. Oi, oi. Deixa eu curar aqui, mano. Deixa eu ver se tem alguma coisa. O Crescu tá vindo pra cá. Deixa eu me curar. O cara veio do meu lado, mano. Vai lá, vai lá. Vai lá. Vai lá. Vai lá. Vai lá. Vai lá. Vai pra longe dele. Não, eu vou ficar pro perto pra tirar ele. Tu tá lasgado, mano. Você vai tirar quem desse jeito aí? Tira ele, pô. Relaxa. Oxe, ele sabe onde eu tô. Oxe, mano. Como, amor? Ele não tá com aquele perk do Wesker, não? Não sei, cara. Eu entendo lá. Ele deve tá... Ele deve tá com algum perk que enxerga. Porque... Não dava não pra ele saber onde eu tava, não. Pronto, por Deus. Nós dois aqui. Corre, corre. Corre, corre, corre. Eu tiro. Eu tô perto. Eu já tô na loucura aqui. Eu não sei... Eu tô na loucura. Ai, caramba. Me moveu. Tum. Uh, porra. O homem tá doido, o homem tá doido, eu não sei quem é ele. Tô na loucura aqui, porra. Tu tá onde, Capô? Tô perto do gen amarelo aí, tô gritando aqui, tô na loucura. Ele tá vindo, ele tá vindo, tá vindo pra cá. Ah, cê tá de sacanagem comigo né, cê, cê me seguiu. Eu sou tu, Rick. Sai da loucura. Eita, desligou o controle de novo. Joga no teclado, rapaz, joga o passo dele. Sai o botão do mouse e WSD espaço. Agora fudeu. Agora morreu. Vamos terminar a mãozinha aqui pra não apanhar feio. Eita, porra. Ah, velho. Ó, ele tá soltando a buchinha dele. Chegou aqui não. Não chegou por pouco, esse cara dois metros chegava em mim a bufa dele. Aí tinha gritado. Ah, como ele soltou e não coisou, aí ele acha que aqui não tem ninguém. Poxa, ele... Não, 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 não. Ô, Flávio, fica com a hat. Ele pode parar de fazer o gênero. Ele me pegou. Ele deve tá com o negócio da enfermeira, porra. Que é? Eu tenho de olhar aqui porque é esse que ele tá aqui. Foi muito roubado agora. Duas vezes eu escondi dele e me achou. Duas vezes, cara. Abre a hat aqui, vai, vai. Pertinho, pertinho, pertinho. Eu vou olhar até onde... Um desses safados... Qual é o PT, esse safado? Tem condições não. Ele teve me achado não, porra. Duas vezes ele... Ele me achou. Eu escondido. Oxi. Pera da puta. Envene. Achou? Achou, ela gritaria, né? Vale de falfo. Homem, eita, fera da puta. Sentou... Deixa quieto. Não é? Vamos lá. Vai lá, né? Matou? Morreu. Morreu. É. Eu sabia. Trocado o boneco. Eu já... Putei ela. Deixa eu ver os perks dele aqui. Os perks dele? Os perks dele? Estão roubados, cara. Os perks dele. Puxa, o cara tá no nível 1, porra. Pera aí, deixa eu ver aqui. Ladrão. Ladrãozinho. Achouqueiro desleixado. Achouqueiro desleixado. Puxa, não. Tem condições... Ei, tá roubando esse cara, viu? Tem condições não, pô. Nenhum perk dele era pra adivinhar, não. Onde eu tava, não, pô. Assim, gira o carrossel. Que é pro gerador voltar. Gancho do tormento. Açougueiro desleixado. Intervenção corrompida. É trapaceiro esse cara, pô. Trapaceiro? Trapaceiro. Um trapaceiro? Mata-lo. Trapaceiro. 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 Esse bicho aí... Como é que denuncia? Nem eu sei. No... Lá do nome dele tem um joinha. Você bota o joinha não. Você bota o negativo. Puxa, eu enviei meu perdido de amizade. Oi? Ai, caramba. Enviei pra um pedido de amizade. É, pelo menos você xinga ele. De lado de você e tá. Ai, caramba. Peraí, deixa eu ver. Vamos depois ter que botar os fios do controle pra dentro de novo. Tá desligando direto. Olha o espanhol. Eu vou estar quente. Denunciei, né? Estafado. Não tem como ele me achar não, pô. Eu tava escondido, pô. Eu tava escondido, pô. Ele me viu no... Eu escondido e ia direto, pô. Em mim. Aí eu pensei, não. Ele deve tá com... O perco da enfermeira. Porque o perco da enfermeira... Veio quando você tá... Chamado da enfermeira. Você vê quando a pessoa tá se curando. É. Ele veio direto, pô. Peraí, peraí. Veio que... Ele não tava com... É... Aquele lá, churrasco com chile. Que mostra. Ele não tava com o do Wesker. Não tava com o chamado da enfermeira. Como é que ele ia certinho? Tem condições... Roubado, pô. Roubado, roubado mesmo esse cara. É hacker. Roubado? Não, esse é. Roubado mesmo, pô. Tinha condições não, Flávio. Ele pegou o cara. Botou o cara no gancho. Eu tava atrás da parede. Da parede. Tinha uma caixa de lixo na minha frente. Ele veio certinho. Sem... Sem saber onde eu tava. Como que... Que ele sabia. Ele também fez isso comigo, pô. Uma vez. Eu saí do gerador. Ele veio certinho me seguindo. Sem... Eu não tinha como ele ver aquilo. Fala. Oi? Henrique, repete aí de novo, por favor. Não tinha como ele ver. Porque eu... Eu me escondi. Ele foi vindo certinho. Pelo mesmo caminho que eu fiz. Foi, pô. Agora ele botou... Botou o Flávio... Tu no gancho. E veio retinho onde eu tava. Aí eu pensei. Não. Se ele tiver com churrasco com chili. Ele sabe. Porque churrasco com chili. Quando você bota alguém no gancho. Você vê todos os personagens. Se tiver distante. Entendeu? Sei. Aí eu pensei. Não. Ele deve tá com esse perco. Mas ele não tava não, pô. Como é que ele sabia? Não tem como. Não tem como. É roubo. Agora o Flávio botou um cabo bonitinho. Super Mario é? É. É. Tá com essa. Um óculos quebrado. Quem chamou na loucura aí de novo? Seu merda cara. O cara trapaceando. O cara além de... E tá com um killer no estágio dele, que aí é a vantagem pra ele. Está já fechada. Mas esse jogo assim é o que mais tem, Nikos. É, aí desanima, eu vi. É, o que mais tem é hacker, pô. É igual Fortnite, você viu só aquele cara naquele dia? Sim, aquele cara ali tá mais foda. Eu tinha uma amiga que só jogava assim, hackeando. Ela perdeu um monte de conta, ela perdeu. Falei, peraí, peraí. Não era a Orion, era no nick dela, Orion. Orion, no nick dela, Orion. Tem um cara, tem um cara que, eu jogava xadrez, né? Aí, competição, né? Eu digo assim, eu jogo ainda, mas não jogo mais competição. Aí tinha um colega da gente que ele ficava usando hacker pra jogar. torneios online. Aí a gente descobriu. Aí quando é um torneio presencial, que assim tem de jogar, eu contra ele, eu me recuso a jogar com ele. Eu não gosto, eu jogo não com ele não. Poxa, mas a presencial não tem hack não, pô. E sim, aí por isso que eu não jogo com ele, porque eu não vou... Ele não é um jogador honesto no online, então, porque eu vou dar o gosto dele jogar contra mim no presencial. Eu não jogo não contra ele não. Não vou jogar pra dar uma pisa nele toda hora. Não, eu não jogo porque eu não tenho prazer de jogar contra a parceira, entendeu? É tipo assim, eu não dou o gosto pra dele jogar comigo. Porque eu sou melhor do que eu era, né? Eu acho que hoje ele deve estar melhor do que eu. Opa. Vixe, é algum que se teleporta, hein? Ah, é o maior. É. Perfeito. Pegou. Ih, o cara tá ausente, velho. Só na Tramontina. Tá ausente. Aí fodeu, é um a menos. Não, então deixa ele lá, deixa ele que eu fodeu. É meio cego. Tá se mexendo, eu tirei do gancho. Mexeu? Não. Tá, vambora, vambora. Tá se mexendo, carinha. Não tá ausente, não. Tá, tá, vambora, vambora alguma coisa. Tô tendo um aqui. Não é pra ajudar com a partida, né? Vai, vai-te embora, vai-te embora. Vai-te embora, carmice. Tô no meio, tô no meio. Tô indo. Ele tá com o Rick, ele tá com o Rick. Ele deve ter feito fazenda aí. É, eu fiquei tentando puxar. Ah não, tá com o VARFLAZE. Tá gemendo aqui pertinho. Passou. Ih, tá tocando a musiquinha. Deve estar te paquerando, hein? Ah não. Tá comigo, tá comigo. Passou aqui, ó. Tá comigo no meio, tá comigo aqui no meio. Então vai-te embora, que eu termino o gen aí no meio. Tô vendo. Tô vendo também. Me perdeu. Me perdeu. Ah que rogando dele. Me perdeu, ele me perdeu. Eu não acredito no controle de merda. Puxa, por que ele me deixou exposto e tá paquerando o Rick? Por que eu acho que ele tem um negócio de quando derrubar alguém deixar ele. Não, mas foi antes de derrubar. Vamos ele botar lá, meu filho. Corre, que ele vai vir pra cá. Deixa ele vir. Caramba, mano. Corre ninguém, corre ninguém. Corre ninguém. Corre ninguém. Já corri. Vai tirar o Rick, que ele tá comigo. Olha ele. Ah, filha da puta, errou. Vai tirar o Rick. Errou, errou, ele ficou com muito pontinho, errou. Errou, amigo. A faca pode cheirar a peixeira. Olha o olé. Olha a feiosa. Oi, oi, errou. Eita, pessoal. Vem. É boa demais. Merecia tão fina. Não tinha que ver a cara de bunda dele, velho. Cadê alguém pra clipar a resenha? Olha ele. Eita, olha ele. Pelo da puta, eu não me desgrudo, não. Ué. O que que eu pareço? Vem pra cá, não. E o santo, cês tão... Hum. Vai fazer o gen aí, vai fazer o gen aí. Olha ele. Boa. Tá falta dois. Vai, vai, corre, corre, corre. Hum, tem um tiro de bíblia. Olha ele, tá vindo, né? Desce, desce. Desce, direita, direita. Bora, bora, bora. Passa aí do teu lado. Me segue. Vem pra aqui, pra fora. Vem, vem cuidar de mim. Vem, danado. Aqui, aqui, aqui. Me faz do lixo aqui. Nos matos, né? Só doi nada. É. 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 Eu tava aqui, e o cara veio direto em mim. Como é que o cara abatrou? Eles tão vendo a live ali? Ô, louco. Né? Eu tô vendo. Acabou. 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 Derrubou o golpe. Derrubou. Quebrar esse gen aí. Eu chamei ele na loucura, amigo. Vai-se embora, vai fazer gen. Vai trabalhar. E aí, tu perco daí. O I tá fazendo falta, ó. Deixa eu tirar esse caboclo. Eu tô perto. Cadê o gerador? Não tem não, aqui. Não tem não. Ele tá campeonando? Não. Ah, é o outro. Eu tô tentando achar um, pô. Tá chutando a porta. Não, o do meio tá pronto. Achei, achei. Olha ele, olha ele. Eita, pô. Eita, merda. Tomei uma facada, viu? Só foi uma. Correi. Tô exposto até, pô. Mas do nada ele me deixou exposto. É, deve ser um... Ele já deve ter subido muito o nível, pô. Aumentou o nível de coisa dele. De peixe. O líbido. De vídeo. É, ele tá com a bicha em pé mesmo. Aumentando ele, que a faca em pé. Eita. Henrique, Henrique. Henrique, tá segurando? Ah não, é o... O cara aqui, é o cara. Esse é o cara. Ele tá camperando, o sapato. Não, não tá mais não. Ah, isso aí, pô. Ele tá onde? Nossa, é ele. Isso aí. Alguém tira o capô ou vou tirar o capô ou vou tirar o capô? Eu não vou tirar o capô. Eu não vou tirar o capô. Eu acho que eu tô doente. Eu vou, eu vou, eu vou. Beleza. Tô indo. A menina desprovida de beleza tá aqui comigo. Ele tá voltando. Ela tá abrindo o pau da miléria. Termina o gen, termina o gen aí pra ele ir atrás. Tô terminando. Viu, eu vou tomar dois, hein? Vai não, vai não. Vai não que eu tô aqui do teu lado, ó. Vem, vem. Ai, tomei. Eita, porra, mano. Do teu lado, bicho. Vamos embora, vamos embora. Olha aqui, vai. Ele vai de mim, rapaz. Vai tá com ele lá. Porra. Deixa eu te esconder. Esse quadro foi mal, mano. Esse aqui é dar tempo. Vamos escapar. Aqui atrás tem um gen, vem. Aqui, ó. Esse aqui. Oh, oh, oh. Oh, oh, é a jumenta. Peraí, Rick. Segura o homem aí, só falta um. Foi, me deixou. Bora, Flávio. Então vamos aproveitar. Ô, Flávio, se ele vir, tu corre e eu fico. Eu tenho libertação, tá ligado? Beleza. Tô vendo se ele vir desse lado aqui que eu tô... Tem logo... Olha aí, ó. Foi ele? Olha ele. Ele tá paquerando, safada. É, ele tá paquerando. Pra trás de tu, safada. Eita, eita, merda. Foi, foi. Não, tá comigo. Tá. Se ele vir, esse não me alcançava mais, não. Já tô lendo. Cara, o controle desligando, derrubando o pallet. Isso aí foi engraçado. Tá comigo, tá comigo. De onde cê tá? Vai estar pra aquele gen lá? Tá comigo. É, eu sei onde é mais alguém. Onde tu tava no gancho? Poxa, me achou o porno. Oi, oi. Tomou o pallet. Vai terminar aí que eu tô lascado. Ele tá na minha cola aqui. Eu tô lá em cima me curando, cara. Eita, porra. E eu subi também. Ele tá comigo. Tá comigo. Ele sabe onde eu tô. É, onde é que tem outro gerador? Não sei. Tem que ele tá por aqui também. Como assim cê não sabe? É no... Peraí, peraí, deixa eu ver. O Elis. Ele tá no meio. É, ele tá no meio, eu tô lembrando. Tá campeonando gen. Tá. Tudo mais campeonando gen, não adianta. É o que resta pro mais. Tem uma menina aqui, gritando aqui. Onde é que ela tá? Tem, ó. Só vagabunda aí. Vai porra nenhuma. Poxa, é Nicolas, porra. Era eu que tava me curando, porra. Eu pensei que era outra. Porra, não vou respeito, caramba. De novo, chamei de vagabunda, né? De vagabunda. Ele naquele dia me chamando de cachorra. Eu tava bem cachorra. Poxa, eu pensei que era esse Walfs aí, porra. Sem nada, Walfs, mano. Mas parece que tá terminando gen. Ele tá campeirando dois gen aqui, pô. Tem que achar o terceiro. Ele saiu daqui agora. Eita, me achou. Não vem pra isso, não. Eita, por que eu tô exposto também? Puta, que pariu. Eu tenho libertação, eu tenho libertação. Beleza. Mas eu tô exposto e fugindo. Correr com ganho. Porta do Inesperado. Vamos ver se ele escolhe alguma. É lá embaixo, perto do portão. Eu vi. Criar granaduras. Juntou o gen. Eu tô perto de um portão aqui. Vai terminar. Eita, eu tô perto, eu tiro. Vai, relaxa. Não, moço. Vem lá. Corra, corra, corra. Tô abrindo um. Qual deles? Qual? O que tem uma porta. É nada. Porra. Valeu, Rick. Ajudou, viz. Tu não saiu daquele gancho? É só seguir em frente, no mapa todo. Ah, sei. Então é esse tempo. Eita, abriu se querer. Era pra abrir? Não. Mas ter abriu já era. Ele tá aqui, ele tá aqui comigo. Eu tô vendo. Não, corra, corra. Vai me derrubar. Derrubou. Vida mãe, velho. Vamos embora, vamos embora, vamos embora. Não, calma, que me assinou. Vamos embora. Vamos embora, vai-se embora, Rick. Se ele derruba, se ele derruba, se ele derruba, Rick. Puta que pariu. E cair não, mano. Pegou. Vai te botar no gancho. Eita, Flavé, errar-se, mano. Aí é foda. Errei a granadinha de luz, bicho. Morreu porque quis, viu, Rick? Eita, fodeu. Era melhor ter deixado se arrastando. Tiro Rick, tiro Rick, clave, tiro Rick. Eu passei. Mudeu tudo agora. Porra, morando. Foi mal. Era melhor ter deixado se... É, passando, se arrastando. Aí foi foda. Filho de merda. Olha lá, ele olhando a faca. Oi? Tá bravo. Tô tirando o Rick, pô. Ela tomava uma faca nas costas e caía também. Mas dava pra atirar, pô, o Rick. Dá, pô. Ele me levou pro outro lado. É. Você foi cagão. Você correu porque você foi cagão. Eu soltei a porra da flecha ali, pô. Era pra cegar ele e todo mundo ia se embora. É, era verdade. Foi foda, Luiz. Eita, deixa eu ver se eu tenho fogos artifícios. Eita, fogos é bom, hein. Fogos eu gastei tudinho. Parece que eu tenho Kafeng Min. Deixa eu ver. Se eu tiver Kafeng Min, eu tenho com ele. Eita, porra. Sai dele, hein. Ah, porra. Um ponto e meio já. É verdade. Porra. O Kanahal nós bota a pegada. O Kanahal vai ter mim que apelando. Acaba de folga, é foda. Ah, nós tira onda, porra. O Kanahal vai ter me escapado nós três. Era pra mim ter ficado bem na ponteira, né? É, se o Flash tivesse pego nele ali, era. Eita, peraí, peraí. Peraí, fechou o plano. Ah não, mas pode dar ponto e mudar o personagem. Se eu botar aqui, eu acho que ela tem de mim, que eu tô tendo. Eu vou ver se tem de mim. Olha a japa aí, ó. Deixa eu ver se eu tenho o fogo de artesco. Tem mais não. Então é Aida. O Falso era bom, você era tudo do 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 do. Ou Aida ou o velho. Aida, porra, me esperaram. Onde eu? Ah. Eu tirei onda desse killer, velho. A pena eu não ter escapado. Você não está por que eu não fiz. Você não está por que eu não fiz. Você estava na saída e foi brincar. É, tem que parar com essa resenha. É Aida, cadê a Aida? Aida eu tenho. Tem não, também não. Se eu não estiver com o velho, já era. E o Aida era tão velho. São quantos fogos de artifício? Com o B&B, velho, tem. Tem. É só um homem. É o velho, velho duro. Mata um velho. O que? O vento mobiário foi fora. Ah, o velho é veterano de guerra. Esse tipo faz um negócio, Henrique. É. Oxi. Do nada. Eita resenha. Eita. Controle de bosta Ô Rico, compra um controle Vou comprar um genérico Tá bom Se você morasse aqui na minha cidade Eu doava um controle de Play 2 Pra você Mas mora no São Paulo Pra mandar o freto é melhor comprar um controle Eu queria comprar um negócio aqui Pra meu filho O negócio era 15 reais Aí de freto era 40 Bicho, tu é doido Eu vi um jogo de Play 3 Lá no Rio Grande do Sul O jogo 30 e o freto 100 Agora no LX o freto é 29,90 Quando é caro Dá não, dá não Mas é caro Era pra ver se não é freto O que o gabo é isso? É eu Mais um Ô Rico, eu tô olhando pra... Os quatro eu tô olhando pra minhas portas Cada um olha pra um lado aí Eu tô olhando pra janela Eu tô olhando pra janela Ele tá frisado Tá frisado Será que eu quero sair para tomar uma? Vai ao gosto Maias de novo Já achassem? E aí Oh, é o MUT500 Parada de sucesso Puxa, pelo amor de Deus mano Eu estava procurando um cara já É rico É, tu é rico É, estou jogando com teclado mesmo, não adianta Fica aí por baixo, não vai entrar na casa do meio não Eu estou tentando né Está aí na casa do meio é Nikos Ele te deixou, ele te deixou Ele está, pronto, ele está comigo agora aí Segura aí, eu estou na casa do meio Beleza Ele está atrás dela Do lado Ele está atrás dela Ele está atrás dela Do lado esquerdo da casa 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 Olha ele Estou exposto hein Ixi, derrubou a cachorrinho Derrubou a cachorrinho Derrubou a cachorrinho Derrubou ela e está atrás de mim Olha ele Você está onde? Eu estou na varandinha aqui atrás Oh Oh Vem Agora ele levou o coração Não Não Cresco Eu não consigo não O cara está em cima do pato Se eu for apertar o botão aperta o pato Calma Calma Ele pensou que eu ia pular Olha o maloqueiro Olha lá ele foi atrás Ah Fudeu Caba burro do cara Esse Esse outro bosta que caiu Ficou perto do palco É Ele pensou que o Tem que ser muito jumento aquilo Para pegar o cabo ali com o cara perto Poxa Eita Deu o botão no mundo foi Não Acabou-se Ah Eu não vi Estou com a porcaria do teclado É Foda Não vi ele chegando não Foi mal Está aqui perto Ele fica aqui perto A barrinha não enche não Volte Vem Clávio Vem Clávio Estou indo Olha lá ele soltou Quer ver? Soltou não Vai vai Levanta aquele demente ali Aquele demente ali Aquele bosta Está em cima do palco Está voltando Ele não quer não Não quer não Eu vou curar e ele fica se balançando Tá ligado? Deixa eu ligar o controle de novo Deixa eu ligar o controle de novo Deixa eu ligar o controle de novo Dá não véi Teclado eu sei Sou burro demais com esse jogo Poxa O teclado é só É só WSD e o botão do mouse porra Bora ai Bora ai Vamos correr Vou tentar correr Quem levantou aquele animal? Eu acho que ele Levantou Quando o killer foi pegar ele Ele deve estar com o peixe da Elodie Que se cura sozinho Henrique vem Aqui mesmo Me cura que eu estou com o ganchão Olha Derrubar de novo Pera ai Vamos alusá-lo Normaliza Normaliza o velho Agora é ela Agora é ela Agora é ela Um dos dois nessa safada Eita Vai relaxa um é velho Um é velho Vocês vão tirar ela? Vou tirar ela Aqui 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 Faz essa partida Dura mais um pouquinho Não vou te curar não Já tirei Já fiz muito com você Olha Tá com Henrique Tá com Henrique Eita Bora velho Bora velho Tá com Henrique Eita, passou a peixeira, passou a peixeira, estou curando a bichinha aqui Ih, vou curar, ok? Ah, não tem curar aqui não Amanhã eu desço na budita e vejo o seu controle novo Me cura, diacho Aí Eita, já vi Ah não, meu, tem que tá bom É o jogo mesmo Vai, vai, sai, sai, sai Tá comigo, tá comigo, pessoal Caramba, cliquei no botão, mano Ela ficou na frente, eu ia curar ela Poxa, é, mano, cara Como que ele viu? Como que ele viu, cara? Porra Ah, eu tô escuro Ah, não, esse aí tá certo Tira lá, tira lá o Flávio, senão ele toma dois É, eu vou tomar dois de mancha aí, não é só A jopa tá indo Tá, mas você tá mais perto, ou é ela? É, tá, tu tá lá É ela Vila, ele tá comigo Tá não, ele tá indo aqui Tá não, tá bem É, tá não, tá não Ah, eu atirou ele Vai, vai, vai tirar o Nikon então É, mas tu tá correndo pro meu lado? Não, eu corri pro outro lado Fazer uma granadinha de luz aqui Espera, espera, corre, 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 corre Não é melhor curar não, Nikos? Não, que ele tá correndo atrás de... É de tu, né? Não. Não é o Toretto não, é o Toretto. Eita porra é mesmo, eu só tenho um... Eu só tenho uma chance, vem. Cura aqui, rica, atrás dessa pedra. É uma queda e um... Uma queda e uma morte. E ele tá indo no nosso gen, é lá agora, ó. Tá, tá. Ah, a bruxinha ainda... Dá um cargo. Mais zóia. Ó, ele bem pertinho, Rick, se abaixar, se abaixar, se abaixar. Foi embora. Foi, embora. Devagarzinho, vai embora, não, 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 não. Não, ele já se foi, já. Foi. Porque senão o engenho regride muito. Não? Não. Não, não, não. Não. Não, não vou matar. Não. Vem, vem, tá precisando de cura Olha ele, olha ele Flash, ficou cego Tô cego? Olha lá, ele chutou Cara da puta, vai me achar Olha lá, olha lá Eita, mas Eita, olha o velho do mapa Olha o velho do mapa O velho do mapa O velho do mapa O velho soltou no fogo Fui eu Nada não, vai terminar, vem lá Vamos, eu vou terminar Puta, que ele tá indo pra lá já Ele tá indo pra aí já Não, tá indo A japa tá indo aí te tirar Tá nada Agora ninguém Eu tiro Vem, vem, que não dá tempo não Eita, olha ele voltando Ele tá indo no gen Vem, 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 pode vir Que ele tá indo no gen Olha lá, chutou Olha lá, chutou Camper de merda Olha lá Agora corre Ele vai alentar a linha de mim Filho da mãe Olha que camper de... Tem que achar outro gen, pô O cara pra mim deixou, velho Urruano O cara estourou o gen Ele veio atrás de mim Puta que cara arrombado Esse e o turito A fulboleiro do carai Tome na cara É um Um Tá arrombado O gen lá em cima tá feito Não tem não, gen em cima não Não tem não, e não tem nada tá esse gen Ah não, velho Ah não, velho Não acredito Aí é pra ferrar, velho Tá camperando o gen, pô Esse fuleiro, ó Tá, tá De novo errei, velho Não Não dá não Não é o ponto de controle Poxa, ele aqui Me achou aqui no porão, filha da puta Poxa, como é que ele me acha aqui no porão, bicho? Velho fumante, pô Ele deve estar com algum peixe, né? Pra encontrar, né? Tô terminado ali Olha ele, olha ele Deixa eu correr, tô exposto, ó Termina aí Aí Cai Cai Se eu cair É porque se eu cair é morte, tá ligado? Tu ainda tem uma chance Eu não sei, sei Eita, palco isso, ó Eu vou no banheiro Enquanto você precisa ir, né? Já vem? Fudeu, fudeu, fudeu Eita visão boa Morri, morri, morri Morri, ó, é Morri O cara tá lá em cima, ó E ele tá indo lá, direto, ó O cara vai deixar a gente morrer, ó O cara vai deixar a gente morrer, ó Tá vindo, cara Tá Marquei o petito primeiro Vai Corre, 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 corre O cara vem me curar também O cara vai me curar também O cara vai me curar também O cara vai bebrabo, viss Hihihi Hihihi Deixou? Me deixou Vê tá comigo Puta, mas levantou você Levantou, o cadarço foi brabo demais agora. Tem em cima da casa. Tem um G em cima, é? Não tem G em cima. Tem. Tem não, porque eu fui lá em cima e não tinha. Ele tava lá chutando. É que as vezes ele muda de lugar em cima. É? É. Me achou. Meu carai. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Ah, não acredito, velho. Tá contigo, hein? Não, eu tô errando aqui só pra curar ela. Derrubou o cara. Eu tiro. Eu procuro um gerador que eu tiro ele. Peraí, deixa eu... Peraí, deixa eu... Vou pôr um G. Vou fazer minha missão aqui. Pronto, missão feita. Agora sim, vou atirar o menino. Eu tô aqui na casa. Ah, você vai tirar ele? Deixa eu ver onde ele tá. Tá em cima. Tiraí. Boa. Eita puta. Vai, tem que fazer o gen aí, mano. Agora é o fim pra mim. Ele me deixou. Vai me pegar e vai me matar. Vem, vem, vem. Eita. Ai, tem... Achei do maluco que tá doente. Ai, ele botou lá no porão. Lá no porão. Morreu, cara. Ele foi me achar lá no porão também. O bichete é miserável. Todo mundo exposto. Corre pro outro lado Ele tá vendo alguém? Eu corri pro lado da casa Ah, ele tá com o velho Ele cagou Eita, o velho te travou ali Vai embora Rick Não, ele me deixou Ele foi atrás de Rick agora Foi ele que ia levar Tive o espelho do velho de levantar É Onde é que tem gerador mais aqui? Tá tudo bem Acho que ele tem 5 Ele tem 5 barra 5 só Vai enchendo a barrinha, Nicholas Se não estiver aí Vamos fazer raiva pra esse killer Essa não Ele tá aqui, me procurando Cuidado, ele tá indo pro teu lado Achou A facada na mão dele era bom É né Vai procurar hatch que não tem Vai procurar hatch Quero fazer mais não É, deixa escapar Vai Jumento velho Eu vou procurar gerador Ele vai cair de novo Ele vai cair de novo Não dá, pô O killer é mais ligeiro? Como é que corre? Errou Tá perto da casa do Rico Tá perto da casa do Rico Tá na valandinha Na casinha pequena Aperto Deixou Não vem não Rick, vem não Ele quer levar todo mundo Ele tá aí na casa do meio Cuidado, aperta a casa do meio Chutou o gerador aqui atrás Olha lá, chutou Aperta a água Ai não Rick Ai não Rick Poxa, ele escutou Tu vai matar todos nós Tu vai matar todos nós Tu vai matar todos nós Tu tem que fugir pelo menos É pô, se esconde Já já Nicos morre no chão Ai tu Olha, chutando as claves Tá em cima, tá em cima chutando Desceu Desceu, isso Eu vou dar uma volta pelo canto do mapa Oi oi vei Oi oi Acaba que o meu choque feito Não faz jeito não pô Vou não Vou sair da casa Senta, senta, senta Cuidado ai 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 Entrou na casa Tá arrombado do cara Que ela erra todo mundo ai Quer fazer adepto né Provável Tu vai morrer no chão É Ele não faz adepto É Ele não faz adepto Não tem que Não, tem que Morreu ele faz Não Morrer no chão Não vai não Não faz não Ah por isso que ele ta atras dele Vai pegar agora Vai má Ah ente ele não quer fazer adepto não É nada, chegou agora Agora ele bota no gancho Vai botar não, viste Ele quer botar no porão, ué Deixa eu escapar Caramba, mano Eu vou passar rádio, vou dormir Aí a noite toda se... Eu morro na próxima Ele não quer me matar, então eu vou fazer gen Achei um gen aqui perto do portão Olha ele aí, rap Dei a facada de novo Olha ele olhando Fica longe, não vem não Pegou pelo fundo da caça Tá pegando de novo pelo fundo da caça Tá pegando de novo pelo fundo da caça Que viu, viste? Pera aí Tu tô gen Deixa eu morrer, eu vou morrer no chão Fica, fica longe Já tô longe Ele sabe que tu tá morrendo Sabe Fica longe, fica longe Não, viste Mas agora me bota Ele quer botar lá do carro Eu vou botar lá de novo Como aqui Que quilo é chato, véi Vem não, rico Vem não Eu tô longe Fica no portão Se fizer tu já abre vai se forda Não escapar um Fique longe, fique longe. Ele me deixou... Tá olhando de longe, eu. Não vem não, viu? Não vem não. Tu vai me pegar de novo. Ah, velho. Caraca. Não, Otton, me deixaram no chão, eu morro. Não, Otton. Você não vai fazer adepto não. Mano, não quer adepto não, senão ele já tinha feito. Pegou ainda. Entendeu? Eu não escapo. Eu não escapo dessa vez. Aí ele põe no gancho. Aí deixa ele me matar. Deixa ele me matar. É. Que lexarope, velho. Otton. Aí, achou um gancho. Não vai não, ele quer achar Rick. Rick, ele vai te ver, te viu. Agora ele vai atrás de Rick. Rick tira a onda dele, eu acho. Olha ele, ó. Poxa, já sabe. Poxa, Rick. Ele tinha passado já. Eu não vi, porra. Ah, velho. Controle, maldito. É isso que é, eu não sei, claro. Eu estou, eu estou enganchando. Olha, vai botar. Parece que ele ia matar Rick. Vai não, hein. Ele estava enrolando também. Vai, soltou. Vai daí, ele vai te ver. Deixa ele ver, não. Ele está entrando na casa. Ele está entrando na casa. Com certeza é adepto. Com certeza é adepto. É não, pô. Ele tem que botar os quatro no porão, parece. É. É. Que ele me matou no porão, matou o outro no porão e... Ô Rick, então vai estar longe do porão? Ele não me coloca no porão nunca, pô. Nada. Se ele te pegar aí, ele bota. Bota nada. O porão é aí na casa, pô. Ele foi chutar o gen lá de cima. Eu sei, é nessa casa grande, né? É. É. Ele não me coloca no porão, pô. Ele quer fazer adepto, ele está arrombado. Ele quer, ele quer. É não, senão ele já tinha feito, pô. Olha, cara, eu vou fazer o seguinte. Eu vou entrar dentro de um armário aqui. Deixa eu ver uma raid aí, não. Vai, levanta o Rick. O Dan Vegas, velho. O Dan Vegas, velho. E a Vitor invadiu o Cafofo com 9 minutos. Já vou sobrar uma caixa para procurar. Muito obrigado pela raid da Inveigar Mas eu já tava pra fazer uma também Seja bem vindo, vocês que vieram com a Inveigar Valeu mano Me colocou no gancho, já era Eu sou o Victor Eu sou o Victor, boa noite mano Eu sou o Victor Oi, oi, oi Boa noite a vocês pessoal Obrigado 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 da Inveigar pela raid Valeu Rick Valeu Nicolas Achou Miserável Conseguiu o adepto Ai foi foi Eu pensei que foi da Inveigar Que fez a raid Ele não vai conseguir me pegar não Obrigado mano Boa noite Pessoal Vai desculpando agora que eu vou ter que sair Mas amanhã ele tá junto Amanhã eu tô até essa hora mais ou menos Agora fim de semana Joga também Joga também Dbd Sim, adiciona ai Ai tá com a line completa ai ultimamente É É Simbora Raid da raid da raid É, agora vai ser Vai morrer pra entidade? Vou, mas ele não bota no gancho não É Vai dar urubu ai Vai dar urubu ai porra e ele vai te achar É só ele se mexer e entrar em outro armário É É Mas se morrer pra entidade não vale não também É não, mas não tem que botar no gancho Eu não já fiz isso com pirâmide rede Ai Ai é foda em Só vocês mudaram né É só vocês mudaram, deu urubu ó Deu Urubu Te entregando ai ó Mas daqui pra que ele me pegue Não da pra ele colocar no gancho não Já é Vai morrer dentro do armário bicho Sai do armário pra morrer feliz Aí Aí é Mas ele não faz Adepto Mas ele não faz Era adepto Era um charola Era um charola Olha ele cheguei Olha o bate que eu sabia Era um charola mesmo Não era adepto não Era adepto não né Não Mandei ele tomar no burro ai por mim Culeira Valeu pessoal Até amanhã Valeu valeu Vou passar a rádia aqui pra um amiguinho e vou capotar Valeu Valeu É rico eu também vou dar uma parada Na manhã a gente joga mais Parada de sucesso Beleza Também Valeu Valeu Boa noite Valeu Boa noite Valeu pessoal muito obrigado pela raid e até amanhã e fui Fofo Games Muito obrigado pelo gank que é fofo sempre fortalecendo Eu estava lá no Dead By Daylight voltando as raízes Saiu do Fortnite Fala aí O Danim Veiga Isso aí, aliás Pô, parabéns, cara, não teria conseguido Teve susto? Cara, só não teve susto Porque eu já tomei um sustão Hoje quando o Igor me deu um gank Infelizmente não teve Volta pro lobby, Cristiane É, cara, é incrível, mané Nunca aconteceu isso Pessoal que vieram comigo, muito obrigado É, né, o Cafufo acho que é da terra do carnaval Da Bahia, se eu não estiver enganado Lá o bagulho é doido, parceiro Aqui no Rio de Janeiro já é insuportável Imagina lá Lá do luxo Cara, bora fazer essa aqui de cair no lado do luxo Causar dano, a gente cai aqui, ó É Pernambuco, é Pernambuco, é verdade Não, eu também não curto não, pô É Pernambuco, é, não tem memória em Pernambuco Entendeu? Tipo, eu não sou muito fã não Tipo, na moral mesmo assim Na verdade tudo que envolve muita gente Assim, junto assim, tá ligado Me dá um incômodo, tá ligado? Eu sou um cara assim Que é o mais de boa possível O Bode, ele fica o velho O velho quer sair de casa Mas ele tem condão e não tem muita gente Mas é mesmo, cara, já agradece Pode agradecer Agradece ao motorista Tenho 32 anos, cara, tenho o direito de ser velho Não, mas é aqui, é aqui mesmo, é aqui mesmo É aqui, ó, quer dizer Não, você vai estar caindo errado Mas é, pô Todo mundo, cara, com saudade do frio, porra Cara, quem é que gosta de calor, irmão? Pelo amor de Deus, velho Ninguém gosta de calor, irmão Ah, é, não, é verdade A Keziane gosta porque ela é nadadora, mas Talvez a vida do God Não, mas porra, Keziane, você tem que convir Que o calor que tá fazendo aqui ultimamente É pra matar pessoas, né, cara? Tem quem seja do errado Tem, tem quem aperte o E pra abrir a porta ali no Fortnite E tem o God Opa Tem agora Tem agora